Galera, comecei mais um vídeo aqui de Clash Royale pra vocês, então já deixa aquele like, já se inscreva no canal E compartilha com o máximo de pessoa possível pra se inscrever aí no canal, tá? Então, quem é novo aí, seja bem-vindo e só bora pra esse vídeo louco que eu vou fazer aqui pra vocês Bom gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a conta, que é minha né, no caso A conta que eu nunca gastei nesse jogo, eu acho que muitos vão dizer que eu gastei, papum, papum, papum Então galera, eu nunca gastei nesse jogo aqui, que é o Clash Royale E vou mostrar pra vocês a quantidade de cartas que eu tenho no nível máximo É isso mesmo, eu tenho umas cartas aí que tá no nível máximo, só que falta ouro Então eu vou contar elas como nível máximo, entendeu? Então no total eu tenho mais de 40 cartas, só que o total fechado é 49 Então vamos nessa aqui, a minha conta principal, bora começar mostrando primeiro os emotes Que são bastante mesmo Aqui como vocês podem ver tem 49, não, 46 Tô ruim de número hein, tô ruim de número 46 né E aqui ó, não tem nenhum passe tá gente, esses aqui foi tudo gratuito Esses lendários aqui ó Esse aqui se eu não me engano foi, eu não lembro esse aqui Esse aqui foi do evento Esse aqui foi do torneio que tava tendo no Facebook Esse aqui foi de evento também Esse aqui acho que foi de, acho que foi de uma guerra que teve Esse aqui foi dos 10 anos E esse aqui foi dessa temporada né, se eu não me engano acho que foi dessa temporada E esse aqui é do login Esse aqui ó, foi tudo conseguindo em evento Deixa eu ver, tem bastante ainda pra recolher tá Vamos ver, aqui tem as torres tá gente Essas duas torres aqui foi gratuito que o Clash Royale distribuiu aí pros play friseiro né Que não gasta no jogo, quer dizer né Pra quem não entende a minha língua Então essas duas aqui ó, foi que o jogo deu E essa aqui é a de costume, aquela que todo mundo tem E bem legalzinho mesmo essa aqui que eles deram né E aqui é as cartas Esse aqui é meu deck principal, deixa eu tá mudando aqui umas coisas Que tá sem os fentiço né Relâmpago, deixa eu ver, acho que eu tava usando Eu acho que era flechas Eu não lembro direito, acho que era flechas ou era tornado E tirando, eu acho que eu tava usando flechas no lugar do cemitério Deixa eu ver, tá tudo certo né Tudo certo Então aqui eu tenho 100 cartas, como vocês podem ver Eu tenho 49 cartas no nível máximo Essas aqui são as nível máximo completas tá gente Nunca gastei nesse jogo Aqui tá nível máximo, só falta ouro Nível máximo, nível máximo, nível máximo É nível máximo e vou dar dica pra vocês tá gente Nesse vídeo aqui mesmo Deixa eu ver, aqui tá nível máximo Nível máximo Aqui falta pouco Aqui falta 3 E aqui falta praticamente quase tudo Só tem 2 nível máximo Então vou dar dica pra vocês E deixarem sua carta nível máximo E vai ajudando vocês muito né É sobre as comuns As comuns, o primeiro passo é sobre vocês deixarem As comuns nível máximo o mais rápido possível Que essa é uma dica boa Que eu não sei se outros youtubers passaram pra vocês É de deixar todas as comuns nível máximo É porque as comuns são as mais fáceis de tá coletando né Porque acho que é 8 horas 8 horas por dia É, acho que é 8 horas Você pode tá pedindo as cartas no clã né E são 40 cartas Então As cartas são mais fáceis, são as comuns E eu recomendo vocês upar as cartas Não upar tá gente Deixar no nível Nível que você quiser Mas deixa Tudo no nível máximo Tá gente Nível máximo eu falo sem upar tá Essa aqui tá no nível máximo Só falta ouro Pra eu deixar full mesmo Que nem essas aqui ó Porque se eu ganhar uma carta dessa daqui Tipo gobbins Se eu ganhar uma carta dessa Eu vou tá ganhando ouro extra né Então esse ouro já vai tá me ajudando muito E como vocês podem ver As comuns minhas tão tudo nível máximo tá gente Nível máximo eu vou explicar novamente pra vocês Nível máximo é são Só que eu já tenho as cartas todas completas tá Só falta ouro pra tá upando E ouro é uma coisa difícil né Mas logo logo vamos tá deixando as cartas aí Nível máximo pra vocês E as épicas são Raramente Raramente E as lendárias piorou né Então As mais fáceis mesmo São as Comuns E no momento eu tô pedindo Só raras né Que eu já deixei todas Comuns nível máximo E tô crescendo aí Tô crescendo aqui no Clash Royale Só nas cartas né Porque no troféu O máximo de troféu que eu peguei Foi Foi 6k 6k e 200 Quais 6k e 300 Quais nessa liga aqui ó Quase cheguei nessa liga Infelizmente eu não consegui E deixa eu ver Deixa eu ver Aí foi isso né gente Foi isso E eu tinha uma dica aqui na mente Só que eu esqueci agora Ah Dica não né E no próximo vídeo Se eu ver que vocês gostaram desse vídeo aqui No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês Uma conta que é nível baixo E tem as cartas Muito upada mesmo Muito upada mesmo Nível 9 com as cartas muito upada Então já compartilha com o máximo de pessoas Sobre esse vídeo né Se gostaram mesmo da dica que eu dei pra vocês E se curtiram a minha conta Que eu nunca gastei nesse jogo E deixa aí a nota aí De 0 a 10 tá E só bora Aceito críticas aí também E de Clash Royale Eu tenho 3 anos tá gente Tenho 3 anos Eu fiz 3 anos agora em agosto Aí aqui tá o 3 anos E ó como é que tá minha taxa de vitórias Vitórias de 3 Coroas Máximo de troféus Como eu tinha dito pra vocês Cartas tem um Tem um 100 né E ó o tanto de doação Sou um cara ativo né Enquanto era a vitória de Guerra de Clãs Eu tinha Muitas vitórias também né Deixa eu ver Esse aqui é meu clã Tá gente Eu sou líder tá Caralho Tô sumido aqui Tô em 11 mano É que faz tempo que eu não batalho tá A última vez que eu batalhei Eu acho que já faz uns Um dia né Um dia E perdi Tudo né Tudo porque Esse negocinho chato aqui ó Odeio esse negócio Ainda mais que meu deck é péssimo Pra ir ele Então É isso né Então galera Eu acho que eu vou subir uns troféus Só É eu vou subir uns troféus aqui Pra Pegar pelo menos Ah não vou subir agora não Acho que eu vou gravar um vídeo subindo né Então vamos lá Eu acho que é um vídeo pra aqui Espero que vocês tenham curtido esse videozinho Topzera pra vocês Compartilha com o máximo de pessoas Se curtiram a dica né E essa aqui foi a minha conta principal do Clash Royale Então se quiser que eu grave Mostrando a nível 10 Não nível 9 Mas top aí Só bora Compartilha com geral E valeu é nóis Deixa aquele likezão E se inscreva no canal E valeu é nóis E fui E aí E aí E aí